A 25ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão do Tribunal. Comentadores, conselheiros, senhores procuradores, sobre a mesa, ata da 24ª Sessão Ordinária, sem medo de aprovação da oportunidade. Não havendo objeções, dou aprovada e colheria a assinatura oportunamente. Ofereço a palavra aos senhores conselheiros que estão a fazer uso dela. Não havendo, indago a eminente dependência do Ministério Público de Contas, doutora Hélida Graziane Pinto, com devidão interesse. Em vista de algum processo da pauta, se pretende produzir uma sustentação oral. Boa tarde, vossas excelências. O Parquê de Contas solicita a vista antecipada do item 4 e registra interesse em promover sustentação oral nos itens 3, 30, 35 e 56. É regimental. Vamos dar início, então, à sessão estadual. Item 1. Item 2. Item 1 e item 2. Item 3. Melhor, item 1 e item 2 é retiro da pauta, porque chegaram novas informações, vou analisar brevemente. Item 3. O item 3 é o convênio em termos aditivos entre a Secretaria de Estado e da Saúde e a Fundação de Pesquisa e Estudos e Diagnósticos por Imagem. A primeira vez citada pela conveniagem de unidade de relatório complementar realizada pela fiscalização, é descabida e sequer encontra fundamento de fato ou fato jurídico válido. Quanto ao mérito, as falhas apontadas pela fiscalização são graves. As falhas são muito graves, o suficiente para que se tome cuidado na análise desse processo, assim também entendem os órgãos de fiscalização que opinam pela irregularidade. Antes de emitir o voto, eu passo a palavra à doutora Hélida para que possa fazer a ostentação oral por parte do Ministério do Público de Contas. Vossas Excelências, o que atrai o interesse específico do parquê de contas neste item da pauta é, na verdade, uma excusa da Secretaria de Estado de Saúde em promover de forma sistemática a avaliação qualitativa do convênio e do resultado que ele encerra quando se trata, então, de plano de trabalho. Chama muito a atenção a defesa da origem, a defesa da Secretaria de Estado de Saúde em um objeto de convênio de 2010, agora apreciado, ao dizer que os planos de trabalho relativos à área da saúde não são programáveis, são suscetíveis de um vazio de conteúdo, um vazio quanto ao seu objeto, que admite, inclusive, a falta de previsão temporal de um cronograma de fases a serem executadas. É inadmissível que venha uma Secretaria do Porte, da Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde, com uma dimensão de relevância como é, com unidades de serviço identificáveis, com claro horizonte de planejamento do que tem que vir após o quê, uma fase após a outra, e se defender dizendo que a variação dos planos de trabalho acompanhou genericamente as necessidades intrínsecas à área da saúde, nem sempre programáveis. Ora, se uma Secretaria de Estado de Saúde se excusa de planejar adequadamente, se excusa do esforço de programação, quando vem a sua defesa e diz que não há metas, que não há plano de trabalho, o conjunto da defesa todo se torna frágil. Dizer que não é programável o objeto de um convênio é dizer que ele não tem o que executar. É inadmissível que a Secretaria de Estado de Saúde realize um convênio que não saiba o que espera dele, em quanto tempo realizar esse objeto, será realizado esse objeto, e a que custo será realizado. Então, quando a fiscalização, de forma muito feliz, de forma muito enfática, suscita a falta do plano de trabalho, a falta de indicação das metas, a falta do horizonte temporal no qual vai se desenrolar o cumprimento dessas metas, a gente não está aqui a aferir uma questão meramente formal, a gente está a a aferir o núcleo do convênio. É isso. Inclusive o que o artigo 116 da Lei 866 espera de um convênio. que ele tem um plano de trabalho nucleado por um objeto que se define, que se compreende em metas aferidas ao longo do tempo. Então, realmente, o parquê de contas nesse processo nem se alonga mais porque a instrução já é consonante com a conclusão pela irregularidade. A defesa da Secretaria de Estado de Saúde é que causa estranheza dizer que a área da saúde não é programável, dizer que a área da saúde não comporta planejamento, não comporta identificação de um plano de trabalho. É por isso que a falha de gestão concorre junto com o subfinanciamento federal para o estado precário de funcionamento do SUS nesse país. Não se trata apenas de falta de repassos federais, mas também de falhas de gestão. E aqui é um item que merece, então, o destaque do parquê de contas. Se a Secretaria Estadual de Saúde se defende dizendo que não é programável, que não tem como perceber no tempo o desenvolvimento de um convênio, não sabe aferir as metas, então, efetivamente, o próprio convênio está a perecer no conteúdo, na sua principal essência, do que é o resultado. Não se sabe indicar se aquilo que planejou, de fato, foi alcançado ao final. Reiteramos o posicionamento da instrução, a fiscalização, a TJ e a Douta PFE, a exceção de sua chefia, que pugnaram pela irregularidade da matéria em exame. É como tínhamos a nos manifestar. Agradeço a manifestação do Douta MP de contas. E, quanto ao mérito, as falhas apontadas para a fiscalização são graves, muito graves, o suficiente porque se emita a juíza da irregularidade do ajuste, especialmente pela conjunção da, primeiro, falta de demonstrativo técnico evidenciando quais seriam as supostas vantagens econômicas para a origem. Dois, inexistência de parâmetros objetivos acerca de valores ajustados. Diante disso, voto pela irregularidade do convênio a ditamentos. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. O item 4, a pedido de vista antecipada do Ministério Público de Contas, portanto, retiro de pauta em caminho ao Ministério Público. O item 5, prestação de conta de repasse da Secretaria de Estado da Cultura, Associação dos Amigos do Passo das Artes, Francisco Matarazzo Sobrim, 2009. A instrução revela a consonância dos gastos aos termos pactuados e a sua comprovação ocorreu na forma exigida pelas instruções. Diante disso, pela regularidade da prestação de contas em exame. É o voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Item 6, retiro de pauta com retorno ao gabinete. O item 7, a pedido de sustentação oral, eu quero aqui chamar a doutora Débora de Assis Pacheco Andrade para que assuma a tribuna. O item 7, tratos de recurso ordinário interposto pela Fundação Sabesp de Seguridade Social, a Sabespreve, em face da sentença que julgou irregular as admissões de pessoal realizadas no dia de 2007. A Soria Técnica e a DTJ, Procuradoria Fazenda Estadual, opinaram pelo não porvimento do recurso. Já a Secretaria de Diretoria Geral, posicionou-se pelo provimento. É o breve relatório. Passa a palavra a Ilúcia Defensora pelo prazo regimental de 15 minutos. Ilustríssimo senhor conselheiro-presidente, ilustríssimos conselheiros, ilustríssimos procuradores, como dito, o recurso ordinário foi interposto em face da sentença que julgou irregular o processo de admissão da Sabespreve no ano de 2007. Na época, o conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga entendeu que a Sabespreve deveria realizar concurso público, não obstante, seja uma fundação de previdência complementar de direito privado. O que eu quero ressaltar aqui é que essa sentença, ela é datada de 2011, do início de 2011. E já em 2012, por ocasião do exame do processo de admissão do exercício de 2005, o nobre conselheiro Cláudio Ferraz, ele revisou o seu posicionamento, na época ele acompanhou o voto do nobre conselheiro Robson Marinho e ele entendeu, ele deu provimento ao recurso ordinário interposto em face do processo de admissão de 2005 e entendeu que a Sabespreve poderia, sim, adotar o seu regulamento próprio para realizar a admissão de pessoal, desde que fizesse alguns ajustes e que, com isso, se adequassem às orientações dessa Corte. Então, foi dado provimento ao processo de admissão de 2005 a Sabespreve. Providenciou essas adequações, ela apresentou o novo regulamento no final de 2012, em dezembro. Então, o que eu quero destacar é que, em um momento posterior à sentença que ora se pretende reformar, o nobre conselheiro Cláudio Ferraz de Avarenga, ele revisou o seu posicionamento e entendeu pela regularidade do processo de admissão de pessoal da Sabespreve. Outro aspecto que eu gostaria de destacar também é que, agora, recentemente, em junho deste ano, o nobre conselheiro Alexandre Sarkis deu provimento ao recurso ordinário da Sabespreve, interposto em face da sentença que havia julgado irregular o processo de admissão de 2006 e determinou a admissão, os atos de admissão de 2006. Estamos diante de todos os postos, considerando a jurisprudência favorável dessa corte que reconhece, tem reconhecido a regularidade dos processos de admissão de pessoal, requer seja dado provimento a este recurso ordinário, sendo afastado por conseguinte as multas aplicadas às autoridades responsáveis. Agradeço a ilustre defensor em homenagem à defesa ao retiro de pauta com o retorno ao gabinete. Obrigado. Passo a palavra ao ilustre conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Combinete presidente, senhor conselheiro Renato Matins Costa, senhoras procuradoras, senhoras diretor geral, cumprimento a todos. Trago um único processo e, felizmente, tudo em ordem. É o item 8, prestação de contas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Universidade de São Paulo. Relatório antecipado, voto igualmente, processo em boa ordem, é instrução unânime pela aprovação da matéria, meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra ao conselheiro Renato Petrins Costa. Amor de presidente, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, senhoras procuradoras do Ministério Público de Contas da Fazenda do Estado, senhor secretário e diretor-geral, boa tarde a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, de 9 a 12. Regimental. O item 9, cuida de termos de aditamento, a convênio entre a CDHU e a Prefeitura de Embu. O item 10, termos de retratificação, aditamento, fundação, casa, em convênio com a Associação Padre Leonardo Nunes, e os itens 11 e 12, prestações de contas de recursos repassados, respectivamente, nos anos de 2007 e 2008, pela Secretaria de Estado da Cultura, Associação dos Amigos do Passo das Artes, Francisco Matarazzo, sobrinho. Em todos os processos, a instrução final foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham, sem embargo, das recomendações necessárias. Em discussão, não haverá discussão e votação, aprovados os votos. Agradeço a eminente procuradora doutora Cláudia Viviane Nicolau e vamos passar agora à sessão municipal. Eu consulto os senhores conselheiros, nós adiantarmos, como temos feito quando há senhores advogados, e no caso aqui o Ministério Público deseja manifestar também, então vamos começar com o Ministério Público. Pode ser? Me permita, senhor presidente, eu não entendo essa inversão com relação ao Ministério Público. A eminente procuradora vai nos prestigiar com sua presença de início ao fim da sessão. O advogado não, o advogado vem de longe, precisa ser atendido antes, sai antes. Pelo menos essa tem sido a prática no judiciário. Me perdoe, mas eu acho que a ordem pode seguir com relação ao Ministério Público. A menos que ela queira sustentar e ir embora, ela não vai fazer isso. Sim, mas como é parte, assim como advogado, pela isonomia poderia ser, mas, a senhora espera? Então, ela nos dará honra de sua presença, mesmo sendo parte. Então, eu passo o item 61 e convido a doutora Maury Férez Saad, que representa a aviação Paraty para a Xuma Tribuna. com a palavra o eminente conselheiro Renato Matins Costa. cumprimento eminente advogado, doutora Maury Férez Saad, que na oportunidade representa a aviação Paraty, que foi contratada pela Prefeitura Municipal de Araraquara a partir de um pregão presencial para desenvolver serviços de transporte de alunos no âmbito daquele município. A instrução de assessoria de ATJ, chefia e SDG é no sentido da irregularidade. A Prefeitura, bem como a aviação Paraty, aportaram memoriais. Os aspectos que foram mais relevantes nos apontamentos da instrução desfavorável, doutora Maury, disseram respeito à questão de exigência de comprovação de patrimônio líquido pelo prazo de 60 meses, que era a duração global do ajuste, exigência de atestados de índice de liquidez seca como condição de habilitação das participantes, índice que não é usualmente adotado em licitações públicas, já que mais restritivo no seu conteúdo. Igualmente, se verbera que a administração licitante não definiu previamente itinerários, números de viagens, tipo de combustível a ser utilizado, rendimento de veículos por quilômetro rodado, a opção pelos diferentes tipos de veículos, variáveis que haveriam, minimamente, virem dispostas no instrumento convocatório. Também, com isso, se prejudicaria a verificação dos parâmetros financeiros da pesquisa prévia de preços. E, por fim, a questão de exigências e demonstração de metodologia de execução para habilitação dos licitantes, impingindo indevida subjetividade a um certame em face de ausência e definição de critérios para análise de tais elementos. Certame esse que, em última análise, se definiria pelos menores preços. Enfim, esse é um panorama da instrução desfavorável e eu ouço com toda a atenção a sustentação de V. Exª. Com a palavra, Lúcio Defensor, pelo Plata Tribunal de 15 minutos. Ilustríssimo Sr. Conselheiro Presidente, ilustríssimos conselheiros dessa Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ilustríssimo Sr. Relator Renato Martins Costa, meus cumprimentos também a todos os presentes. Como bem relatou o conselheiro relator, trata-se da avaliação de uma licitação e posterior contratação realizada entre o município de Araraquara e a aviação Paraty. Entre os... Foram apontados várias irregularidades ou pequenos apontamentos na licitação que, em razão de existirem e terem sido praticados, também contaminariam, por assim dizer, a própria contratação. O contrato vem sendo regularmente executado desde 2012, desde janeiro de 2012, portanto, ele já se encaminha para a sua conclusão. Todas as medições completamente foram trazidas pela aviação Paraty atestam a correta execução do contrato. E, entre os apontamentos, eu separei aqui alguns pontos para tratar, e esses pontos coincidem com os pontos que foram ressaltados pelo ilustre conselheiro relator. E eu gostaria de passar a sua análise a fim de demonstrar a perfeita a regularidade do certame e, mais ainda, da contratação. O primeiro dos aspectos, e isso ilustra um pouco o que foi a concepção dessa licitação pelo município de Araraquara, muitos dos aspectos que estão sendo tratados na presente tomada de contas dizem respeito, também foram apontamentos da licitação anterior, que pautou a contratação anterior, que foi realizada em 2006 e 2007. Portanto, vários dos vícios que são apontados novamente nessa tomada de contas já foram ou devidamente afastados no processo anterior, ou, de alguma forma, foram considerados irrelevantes a ponto de contaminar a respectiva contratação. nos parece, isso ficou demonstrado na manifestação que foi apresentada tanto pela Prefeitura quanto pela própria Aviação Paraty, que o mesmo entendimento que o Tribunal conferiu as mesmas situações, deve-se aplicar também às situações de que hora se trata. Eu ressalto apenas para apontar a primeira delas, que é a questão da dotação orçamentária. Nesse caso, essa licitação foi precedida de uma dotação por estimativa, justamente em razão da impossibilidade de se definir o quanto do serviço que seria prestado no ano letivo inteiro. Nós devemos nos lembrar que o serviço de transporte escolar é muito específico no sentido de que ele depende das variações do próprio alunado. Então, dependendo dos locais de moradia, dependendo da inauguração ou não de uma escola, dependendo de como isso se configure no ano letivo, o transporte escolar tem que se adaptar. Foi feita, então, justamente pressupondo isso, e eu acho que isso também coincide com o próprio apontamento de que o objeto não seria bem delimitado, me parece que ele foi bem delimitado dadas as condições do próprio serviço. O serviço de transporte escolar, ele depende, inclusive os roteiros itinerários, depende justamente da configuração do próprio corpo de alunos. Então, você não vai determinar certos itinerários ou vai privilegiar certas localidades em razão da configuração de cada ano letivo. Isso que pautou, nos parece, a decisão do município e o fato de ela licitar com uma certa flexibilidade na definição dos itinerários. essa questão específica da dotação por estimativa foi considerada na tomada de contas anterior algo regular pelo tribunal. Trata-se do, inclusive nós trouxemos esse documento aos autos, trata-se do TC 0551-002-07. A gente se avalia a mesma licitação que antecedeu a presente licitação que é rigorosamente com o mesmo objeto edital quase idêntico. Um outro ponto que foi trazido como uma irregularidade pela ilustre equipe técnica diz respeito aos indicadores econômicos, aos requisitos de habilitação econômica. Nesse caso, também em função do objeto, parece que a Prefeitura agiu corretamente ao eleger, entre outros requisitos de habilitação, especificamente com relação à habilitação econômica, os requisitos de patrimônio líquido ao longo da execução do contrato e o índice de liquidez seca. Aí me parece que foi um ponto que a equipe de auditoria realmente ressaltou com uma certa ênfase, que esse índice seria mais restritivo ou seria não comum para esse tipo de contratação. e, ao contrário do que ela sustenta, esse índice já foi avalizado pelo tribunal em uma série de julgados que nós trouxemos à colação. Primeiramente, a função da sua instituição como um requisito de habilitação. Ele pressupõe ou ele avalia a capacidade que tem a empresa, que tem o licitante, de realizar investimentos de curto prazo. Em que que isso se relaciona com o objeto que foi licitado? O objeto de transporte escolar, ele pressupõe um investimento inicial, antes mesmo da própria prestação do serviço, na frota. Nesse caso, o serviço tinha um adicional que é a contratação de monitores, monitores para acompanhar os alunos, existência de locais para a garagem, todo o aparato para a prestação desse tipo de serviço. Então, exigir um índice que avalie a capacidade de realizar investimentos de curto prazo me parece justificado na medida em que o próprio objeto impeliria a realização de investimentos nesse sentido, antes mesmo da primeira medição. E, além disso, a própria constatação do tribunal de que esse índice, embora mais restritivo, ele é regular desde que devidamente justificado em situações muito similares à atual. Eu trouxe a colação, nós trouxemos na nossa manifestação, que já é juntada aos autos, o processo desse tribunal, são todos processos recentes, que vão de 2009 até 2011. O processo TC 1572-004-2010, o TC 2671-026-09, o TC 4025-026-06, esse é o mais antigo, 2006, o TC 10081-026-09, e o TC 112-026-11. Eles são de relatoria, respectivamente, do conselheiro Eduardo Bittencourt, Alexandre Manir, Fulvio Julião Biasi, Cláudio Alvarenga e Cristina de Castro Moraes. Especificamente, com relação à própria exigência desse índice, eu trouxe também uma manifestação absolutamente exauriente sobre o tema, da própria assessoria técnica, em um dos casos, no TC 1572-04-10, em que ela diz o seguinte, esses índices, o índice de liquidez seca, para avaliação de situação financeira dos participantes, encontram-se dentro dos parâmetros aceitáveis pela jurisprudência. E diz mais, a Procuradoria da Fazenda do Estado endossou o posicionamento da assessoria técnica. Então, foi calcada nesses precedentes que a Prefeitura instituiu essa exigência no seu edital. Outro ponto que foi muito bem ressaltado pelo ilustre conselheiro relator tem a ver com a exigência da metodologia de execução. A metodologia de execução, primeiramente, ela não se confunde com a própria avaliação dos licitantes. A assessoria jurídica faz uma ligeira confusão entre as duas coisas ao dizer que isso poderia influenciar na classificação dos licitantes, o que não é verdade. Ela é meramente um requisito de habilitação. E, considerando que se trata de um pregão presencial, houve necessariamente a inversão de fases. Então, só uma habilitação foi avaliada no caso e só uma metodologia de execução que foi justamente da viação para ti que foi a licitante vencedora. Nesse caso, ainda, é importante ressaltar que não houve nenhum questionamento, nenhum recurso, nenhum tipo de impugnação a essa exigência, nem sede de impugnação edital, nem muito menos já como insurgência dos demais licitantes em razão da decisão que julgou a aviação para ti habilitada. No primeiro momento, então, não houve qualquer questionamento quanto a uma suposta discricionariedade, uma subjetividade da avaliação que foi feita pela Prefeitura de Araraquara à época. Então, esse primeiro ponto nós devemos ressaltar. E o outro ponto que vem de acordo com aquilo que eu ressaltei no início do meu pronunciamento é que o edital anterior da Prefeitura de Araraquara que foi utilizado para a contratação, que viabilizou a contratação dos mesmos serviços anteriormente, em 2007, exigia metodologia de execução e até uma sistemática, se nós formos olhar aquele edital, mais rigorosa. E isso foi julgado regular pelo Tribunal de Contas. Então, me parece que mudar a orientação neste momento para a Prefeitura de Araraquara seria algo um pouco desproporcional na medida em que ela se fiou quando publicou o seu edital, quando desenhou o novo objeto a ser licitado, numa jurisprudência que já lhe assegurava a regularidade desse tipo de exigência. Um outro ponto, e isso eu gostaria já me encaminhando para o final, que eu gostaria de ressaltar, é com relação a esse apontamento que o conselheiro não mencionou, mas me parece bastante sensível e que foi ressaltado pela equipe técnica, que tem a ver com os preços praticados. Ela diz o seguinte, os preços seriam excessivos em face aos de mercado porque, em comparação com São Carlos, que é um município vizinho, que é decorrente também de uma contratação de que é contratada a aviação Paraty, haveria ali uma diferença de 18% do preço. Então, seria um preço de, ao passo que o preço em Araraquara seria de 3,93 por quilômetro, o preço de São Carlos seria de 3,33, portanto, essa diferença já, por si só, ilustraria um preço excessivo sendo praticado nessa contratação. Aí me parece que incorre a assessoria técnica em dois equívocos. O primeiro, que ela compara o preço de São Carlos, efetivamente, esse preço foi praticado, mas esse preço encontrava-se desatualizado no ano de 2012. É um preço pré-reajuste. Quando você atualiza com o reajuste que efetivamente foi dado, um reajuste contratual pela Prefeitura de São Carlos, o preço por quilômetro ali praticado chega a R$ 3,76. A diferença que a equipe técnica aponta como uma diferença de 18%, ou quase 19%, cai para 4%. Isso é uma diferença absolutamente aceitável em qualquer tipo de avaliação que se faça, mesmo em grandes obras. Outro ponto que me parece frágil no apontamento de preços excessivos, que foi feito pela assessoria técnica, e aqui eu ressalto sobre sério trabalho, tem a ver com a própria ausência de outros comparativos. Nós nos permitimos trazer contratações de serviços que nos restringimos ao Estado de São Paulo e nós verificamos que há preços completamente superiores, inclusive, ao preço que se pratica aqui. Nós trouxemos exemplos de Itirapina, aqui no Estado de São Paulo, Ibaté, Matão, Ibitinga, Paranapanema, Motuca. Para que você tenha ideia, os preços praticados chegam até R$ 13,00 por quilômetro. E ainda que, nessas contratações, você não tem o serviço de monitoria. Monitoria é realmente ter um pessoal embarcado especificamente para cuidar das crianças, para cuidar dos alunos, e esses contratos não contam com esse serviço. Se contassem, certamente teriam preços superiores. Só com esse espaço amostral, nós trouxemos aqui seis exemplos na nossa manifestação, você chega a um preço médio de R$ 6,00. Se você comparar esses R$ 6,00 com os R$ 3,90 que foram praticados na proposta da aviação parativa, você chega à conclusão óbvia de que é um preço absolutamente condizente com o que é praticado no Estado de São Paulo. Então, isso me parece que essa imprecisão deve ser levada em consideração por essa Corte. E um outro equívoco também que me parece que deva ser corrigido é que eu já me encaminho, eu peço desculpas, já me encaminho para a conclusão, é que a equipe de auditoria aponta que a idade média da frota que foi apresentada pela aviação Paraty teria sido contrária ao exigido no edital. O edital exige, é muito claro, exige que a frota do licitante não tenha idade média superior a 13 anos. O que significa que com um carro pelo outro a média da frota não pode exceder a 13 anos. Olhando a composição da frota que constou da proposta da aviação Paraty, a equipe de auditoria verifica lá salvo engano 40 veículos com 14 anos, 26 veículos com 13 anos e 11 veículos com 8 anos. Ela diz o seguinte, olha, como apresentou 40 veículos com 14 anos, o licitante não deveria ser habilitado. Quando você é uma... Desculpa, para encerrar, Lota. Estou me prolongando, já concluo. Quando você verifica que esse conceito aplicado, você verifica que realmente a idade média apresentada pela frota da aviação Paraty foi de 12 anos. Isso não foi levado em consideração. Por fim, eu agradeço a oportunidade que nos foi dada e apenas gostaria de solicitar a consideração dessa corte aos argumentos que nós trouxemos aqui. Muito obrigado. Agradeço o curso defensor e passo a palavra ao relator do conselho Renato Pédezis Costa. Igualmente, cumprimento a competente sustentação oral empreendida. Desculpa, relator, a doutora Hélida também queria falar. Desculpa, uma palavra para o membro do Ministério Público. Vossas Excelências, o que traz o pleito para o Ministério Público fala logo após a defesa da aviação contratada, inclusive, esse debate, eu não sei, os autos não vieram antes para nós, pelo menos não para mim, mas esse exame a respeito da idade média e o que a fiscalização aponta é que o quesito foi idade máxima, merece sim uma reflexão a respeito de como foi redigido, porque o que a fiscalização nos dá aqui no relatório é a idade máxima. E pelo que computei, seria 20% da frota em discordância com o requisito de segurança, de proteção dessas crianças, desses jovens educandos. Não se trata de um quesito meramente formal, pouco relevante, que possa ser compensado numa média. Se o edital, de fato, previu idade máxima, e é isso que a fiscalização consignou, não há que se tentar interpretar em uma outra esfera de parâmetro. Também nos chama a atenção a ideia de que a metodologia consistiria em uma avaliação de consistência e conteúdo sem a clara indicação do que seja isso. Toda vez que se fala em metodologia, é preciso esclarecer de forma antecipada, de forma impessoal, como se mensura essa consistência e conteúdo. E agora, ouvindo a defesa da aviação contratada, me soa bastante interessante a perspectiva de comparar custos de quilômetro rodado, claro, contrastando com municípios menores, municípios maiores, eu não tenho os dados de que Vossa Excelência dispõe, mas eu da sorte. O município como Araraquara tem ganho de escala. O volume do que vai se contratar ali efetivamente deve ser levado em conta até para que haja uma redução eventual de custos proporcionais. Não se trata de um município onde o transporte coletivo escolar tem um ônus maior. Pelo contrário, dadas as dimensões desse município, a tendência é efetivamente de, na média, seus custos de implantação serem menores, exatamente pela escala que se tem. E aí, as outras questões suscitadas, inclusive, a ideia de cálculo do custo do quilômetro com base na própria inexistência de um projeto básico, porque isso teria sido entregue às empresas. Veja, se a prefeitura não tem clareza de itinerários, de horários demandados, se ela não estipula num projeto básico consistentemente o que espera, o custo do quilômetro rodado efetivamente vai ser algo muito mais impreciso, porque ela não quantificou, não elaborou bem esse projeto básico. Efetivamente, o que a fiscalização aponta é uma série de falhas que talvez isoladamente de fato fossem falhas menores, mas no conjugado desses elementos, no conjunto das variáveis levantadas à tona, se extrai, por exemplo, a conclusão de que 16 empresas, se não me falha de memória retiraram o edital para avaliação e apenas três se apresentaram no certame. Alguma coisa houve durante o processo de conhecimento do que se estava a exigir que desbordou do que aconteceu na prática. A competição, bem ou mal, pode sim ter sido reduzida, ficada distrita àquilo que de fato deveria ter acontecido. Então, esse relatório nos indica um cuidado adicional, a reflexão trazida pela defesa, 16 empresas obtiveram COP e só três se credenciaram e seguiram a fase de lança. Esse é um dado que também está no relatório. Não se trata simplesmente de um algo que possa ser delegado às empresas a formulação de qual é o serviço, os horários, o serviço de transporte de alunos e os itinerários. Essa falha de um projeto básico onera a formação do curso de quilômetro rodado, inclusive a incorporação do ganho de escala de um município tão grande. Então, é essa uma reflexão que tem que se pensar com um pouco mais devagar. Se a idade máxima da frota foi desrespeitada num montante tão alto, 20%, isso põe em risco a própria segurança desses educandos transportados. Não se trata de transformar o que era idade máxima em idade média. É importante retomar essas balizas e o parquê de contas nesse sentido acompanha a instrução impugnando pela irregularidade da matéria. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria, só para esclarecer um fato, eu tenho aqui a redação da cláusula digital que fala dessa questão da idade média. Se for permitido, só apenas ler, é uma cláusula muito curta. Pode ler. Ela diz o seguinte, o serviço, a cláusula 03.04, diz o seguinte, o serviço deverá ser prestado com no mínimo 75 ônibus ou micro ônibus, sendo 70 efetivos e 7 de reserva técnica, de idade média igual ou inferior a 13 anos. Deste jeito. Então, não há dúvida quanto à idade máxima ou à idade média. Agradeço. Obrigado. Com a palavra, o ilustre relator, doutor Renato Matias Costa. A sustentação oral empreendida pela defesa da contratada e, igualmente, as ponderações suscitadas pelo Ministério Público me reforçam a necessidade de reflexão e eu vou retirar o processo de pauta, Sr. Presidente, pedir o retorno ao meu gabinete. É regimental o retorno ao gabinete do relator. Agradeço, o defensor, e chamo aqui, nesse momento, doutor Diego Rodrigues Zanzarini. Item 63. Agradeço o ilustre defensor e passo a palavra ao eminente relator, conselheiro Renato Matias Costa. Item 63. Prefeitura Municipal do Ribeirão Branco. Aplimento, doutor Diego. Boa tarde. E tratamos no item 63, Sr. Presidente, de prestação de contas e recursos que foram repassados no ano de 2013 pela Prefeitura de Ribeirão Branco, à Casa da Criança Local, no âmbito do programa Estratégia Saúde da Família. A instrução de ATJ e do Ministério Público é pela irregularidade e baseia-se fundamentalmente que o repasse de recursos acabou se dando para bancar a mão de obra em frustração à necessidade de regular concurso público, bem como as finalidades da entidade beneficiária não se coaduram exatamente com a prestação de serviços na área para a qual o convênio foi firmado. Esses os aspectos principais. Com a palavra do defensor pelo tempo regimental de 15 minutos. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Timas Eduardo Ramalho. Pois bem, como bem relatou o novo conselheiro, o processo em exame trata-se de prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco e a entidade Casa de Criança no exercício 2013 para execução do convênio objetivando a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde destinados às estratégias de saúde da família. Em análise, a fiscalização anotou algumas ocorrências, como bem apontadas pelo nobre conselheiro, que, ao nosso entendimento, merecem ser relevadas conforme passamos a explorar, sendo que, para melhor esclarecer essa questão, é necessário fazer algumas contextualizações que ensejaram a celebração desse referido convênio. a população do município de Ribeirão Branco é predominantemente rural e muito carente. Esta população local sempre teve dificuldade de acesso aos serviços e ações de saúde, tanto por questões financeiras como por questões de distanciamento e de locomoção. já vista que a grande quantidade de grande maioria das estradas municipais desse município ainda são estradas de terra e é uma região de frequente chuva que dificulta realmente a manutenção das estradas. Então, essa população rural acaba tendo uma grande dificuldade de acesso aos centros urbanos para ter acesso ao serviço de saúde. O município tem prestado regularmente e tem até realizado alguns concursos públicos conforme já está anexado aos autos para a contratação de profissionais para suprir toda a necessidade da demanda municipal. Ocorre que em alguns casos não havia como ser realizado em prazo curto de tempo a realização de concurso público. Então, o município realizou esse convênio com vista a suprir algumas necessidades imediatas. Além disso, o município de Ribeirão Branco sempre esteve entre as piores posições dos índices de desenvolvimento humano municipal do Estado de São Paulo. Fato este registrado, inclusive, no último censo, quando o município lamentavelmente passou a ocupar a última posição do IDH no Estado. Isso muito em razão dos índices relacionados à saúde. E por tal razão, em amparo e entendimento a diversos artigos da Constituição Federal, cito de passagem o artigo 196, 197 e 199, o município firmou convênio com a referida entidade para garantir o acesso à saúde a toda a população, principalmente aquela rural. Antes de firmar o convênio, o município inclusive observou obrigatoriedade de prévia autorização legal, conforme lei também anexada aos autos. Assim, verifica-se que todo procedimento esteve pautado na boa-fé e sempre objetivou a execução de serviços de relevante interesse público. Por sua vez, a entidade beneficiária efetivamente executou os serviços relacionados às ações e serviços de saúde dos ESFs, atendendo fielmente os termos do contrato. Além disso, os valores repassados à entidade beneficiária foram integralmente aplicados nos serviços objeto do convênio e foram devidamente comprovados nos autos. Fato este atestado pela própria fiscalização. No caso concreto, também não há qualquer indício de desvio de dinheiro público ou de prejuízo aerário. Fato este que nem se cogita. Assim, por todo exposto e por tudo que já foi apresentado nos autos, protestamos para que seja julgado no sentido da regularidade da prestação de contas com as recomendações de praxe. Todavia, considerando as manifestações desfavoráveis na hipótese do posicionamento de V. Exª, seja pela irregularidade, protesto humildemente para que a entidade beneficiária não seja condenada à devolução dos valores, pois os serviços e ações de saúde foram efetivamente prestados e atenderam o interesse público. Além disso, não há qualquer divergência quanto a aos repasses e a efetiva aplicação do numerário. Não obstante, também protesto para que o gestor municipal não seja penalizado com multa, pois todo o procedimento visou garantir o interesse público. Além disso, não existem indícios de desvio de dinheiro de público ou de prejuízo ao erário e, como não fosse o bastante, cumpre destacar que o próprio responsável pelos repasses providenciou a realização de concurso público para o provimento de diversos cargos na área da saúde visando suprir esta demanda das estratégias de saúde da família. Isto está comprovado nos autos, os editais de 2011 e 2013. 2013, inclusive, o ano da celebração desse convênio. O convênio foi celebrado no começo do ano e o concurso foi realizado no decorrer do ano, haja vista que demanda uma certa formalidade. Sem mais para o momento, agradeço pelo deferimento e devolvo a palavra à Vossa Excelência com as minhas homenagens. Agradeço, senhor defensor, e devolvo a palavra ao relator Renato Matias Costa. Em cumprimento, doutor Diego, pela sustentação, retiro de pauta com retorno ao gabinete. É que, de mental, vamos passar, então, o próximo item. Também, com sustentação oral, eu convido o ilúcio advogado, doutor Fernando Gaspar Nasner. Item 66, Recursos da Prefeitura de Araraquara, TC 1014-2008. Item 66, cujo relator é o eminente conselheiro Renato Matias Costa, a quem eu passo a palavra. Doutor Fernando, boa tarde. Excelência, sempre a brilhanta tribuna da defesa em nossas sessões e hoje vem sustentar em recursos ordinários interpostos contra a sentença que julgou irregulares licitação, contrato, termos de aditamento, aplicando multas individuais de 300 UFESPs ao prefeito de Araraquara, bem como ao secretário de Administração, no âmbito de contratação para prestação de serviços de vigilância. A instrução foi dividida quanto ao resultado do recurso, sendo que a TJ por assessoria e chefia são pelo provimento e o Ministério Público de Contas e SDG pelo não provimento. Os aspectos que determinaram julgamento desfavorável se ingiram-se a exigências e litalícias de comprovação de capacidade operacional consistentes na emissão de licenças e autorizações de funcionamento diversas, censuras, previsões de apresentação de certidões negativas de débito salarial e infrações trabalhistas, bem como de comprovantes de filiação sindical e de regularidade junto à entidade profissional competente e ainda a imposição de celebração de convênio perante instituições militares pela empresa eventualmente contratada. Esses os aspectos em jogo na decisão do apelo. Com a palavra do defensor pelo tema regimental. Eminente senhor conselheiro presidente, eminente senhor conselheiro relator, a quem agradeço as gentis e merecidas palavras, eminente senhor conselheiro, saúdo também o eminente senhor diretor-geral dessa casa e a ilustríssima senhora representante do Parquê de Contas. Eu gostaria só de iniciar agradecendo, congratulando a iniciativa dessa Corte da inversão de pauta, trazendo as sustentações para o início da sessão e retribuo da forma que posso, sendo o mais sucinto possível. Excelências, alguns pontos trago atenção nesse caso, o primeiro deles, uma nulidade que foi suscitada em série de embargos de declaração quando da prolação da respeitável sentença. na medida em que constou, publicado em 18 de 1 de 2010, despacho do então eminente relator, alegando que em face das arguições que tinham sido feitas na instrução e grifo para que no futuro não se alegue cerceamento de defesa, assinou os interessados prazo de 30 dias para manifestação. Os interessados, já não mais nos cargos que ocupavam quando responsáveis por este contrato, pediram a suplementação do prazo para a obtenção dos documentos junto à origem, houve, nesse meio tempo, troca da gestão, outro partido assumiu o que não estava possibilitando que fossem franqueados os documentos necessários para a defesa e a surpresa veio com o julgamento de forma monocrática, sem que fosse, inclusive, apreciado o pedido de prorrogação desse prazo, o que, de certa forma, impossibilitou que os, ora, recorrentes fizessem jus ao duplo grau de jurisdição, permitindo que os documentos então trazidos, as alegações então trazidas fossem analisados tanto pelo julgamento monocrático quanto por esta colenda à Câmara em sede de recurso ordinário. Aqui, me parece, até como reconhecido no despacho mencionado, cerceamento de defesa a ser corrigido para que não se perpetue esse vício no processo. Entrando no mérito, Excelências, a Guarda Metropolitana de Araraquara não dispunha época de autorização para uso de armamento por seus membros, o que impôs à Prefeitura a contratação de guarda privada armada para serviço de vigilância. As tragédias que muitas vezes se vê na imprensa do mau comportamento, do mau uso, do mau treinamento de pessoas que efetuam serviços de guarda armada levou, talvez, os responsáveis por essa contratação há um excesso dizê-lo que foi aqui censurado quando da aprovação da respeitável sentença. Vejam, Vossas Excelências, que todas as cláusulas editalícias trazidas e aqui censuradas se voltam exclusivamente à garantia de maior segurança. Não há qualquer cláusula que permita inferir um direcionamento da contratação a esta ou aquela empresa, diga-se de passagem, acusação, essa que nem mesmo constou durante a instrução. exige-se regularidade perante o Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública, também a Polícia Federal, exige-se um controle específico do treinamento e da reciclagem dessas pessoas que participariam e, talvez, também, como excesso dizê-lo, a garantia de que as pessoas contratadas por essa empresa estivessem em dia com os seus salários. Nada parece mais atemorizante do que um vigilante armado e descontente com o seu salário atrasado por parte da empresa que o contrata. O que chama atenção, Excelências, nesse caso, é que sobreveio tanto o julgamento pela irregularidade quanto a aplicação de sanção pecuniária fundado exclusivamente num juízo exante de potencialidade de lesividade. O que quero dizer com isso, Excelência, é que essa Corte costuma fazer dois juízos em casos como esse quando há crítica a cláusulas editalícias. Num primeiro momento, afirma-se que eventual cláusula tem o potencial de reduzir a participação de licitantes. E, em concreto, analisa-se como foi que ocorreu aquela licitação, se acorreu, se acorreram licitantes em números suficientes, se os valores, se houve disputa no preço, se o valor final contratado foi satisfatório para a administração. Aqui a censura se limitou a essa suposta lesividade exante, já que não se analisou na respeitável sentença o número de licitantes, não há qualquer crítica com relação ao preço praticado, com relação à pesquisa de preço empreendido, o que permite pressupor que o preço está dentro daquele praticado no mercado, e ainda assim houve o julgamento pela irregularidade, o que se pede seja revisto, mas caso não se reveja essa posição, que ao menos se retire a aplicação das sanções pecuniárias. Veja que a respeitável sentença e com a máxima vênia ao entendimento lá consagrado, entendeu por aplicar duas vezes de forma individual sanção pecuniária de 300 UFESPs, que é um valor excessivamente alto numa hipótese onde não se critica o preço praticado, não se aponta uma única empresa que tenha sido inabilitada em virtude dessas cláusulas editalícias, por exemplo, trata-se de vícios eventualmente formais, fundados numa razão de boa fé, numa preocupação dos administradores em evitar problemas graves no serviço de vigilância armada, que é um serviço que tem potencial de causar problemas graves. E, nesse cenário, sem uma justificativa, sem uma motivação na respeitável sentença para a aplicação da sanção pecuniária, seja pela sua aplicação, seja pela sua majoração, pela sua aplicação, nesse valor de 300 UFESPs a cada um, é que se pleiteia. inicialmente, aqui já concluo a minha manifestação, o reconhecimento da nulidade com a anulação da respeitável sentença e o retorno dos autos ao juízo monocrático para que se permita a manifestação naquela instância, caso superado, a reforma da sentença para julgar regular a matéria, se não acolhido esse pedido, que se retire a sanção pecuniária ou que, ao menos, se reduz o seu valor. e, com isso, agradeço a sempre pronta atenção dessa corte e devolvo a palavra ao eminente presidente. Agradeço, o professor, e depois a palavra ao relator, o conselheiro Renato Patrício Costa. Igualmente, senhor presidente, diante da sustentação, peço o retorno dos autos ao gabinete. É instrumento, agradeço o senhor advogado. Pela ordem. Uma breve intervenção. Claro, a matéria está retirada, sem querer antecipar nenhuma convicção, quando fomos chamados a votar, evidentemente, é que eu estava sensibilizado com os argumentos aqui de uma preliminar de nulidade, mas não por deixar de reparar pela leitura do relatório que entre o requerimento de prorrogação de prazo para juntar documentos e a prolação da sentença, que imaginava que fosse logo na sequência, foram intercalados nada menos que três anos e os documentos não foram juntados. Apenas uma observação, mas não vou antecipar nenhum juízo. é regimental, o processo está retirado e vamos dar continuidade agora na sequência normal da pauta. O item 13, senhores conselheiros, é licitação decorrente de contrato termos aditivos entre a Sanasa e a empresa Security Strategic Proteção Patrimonial Limitada. Nesse caso, conforme o voto disponibilizado previamente a vossas excelências, a Sanasa passou a primeira colocada no certame em razão de estar sendo investigada a prospeita de fraude e contratou a segunda colocada. Tal procedimento foi realizado sem que fosse garantido ampla defesa prática, portanto, inconstitucional. voto diante disso pela irregularidade do pergão presencial decorrente do contrato e pelo princípio da solidariedade também dos termos aditivos. É o voto que está em discussão. Não haverá discussão e votação aprovado. Item 14, ato de dispensação e respectivo contrato firmado de feitura de São Vicente e a companhia de desenvolvimento de São Vicente com o DESAVE. A Sorieté e a sua chefia manifestaram a probabilidade de contratação e exame. Por outro lado, o Ministério Público de Contas é apresentado pela ilegalidade. A instrução processual revela a violação dos artigos 195, parágrafo 3º da Constituição Federal e também o artigo 29, 4 da Lei de Licitações, que vedam a contratação pelo Poder Público de pessoas jurídicas em débito com o INSS. Além disso, não foi apresentado o projeto com nível de precisão adequado para que pudesse caracterizar, estimar devidamente os custos de serviços contratados. Diante disso, e dos mais que constam dos votos, eu voto pela irregularidade de dispensa de licitação do contrato e aplico multa responsável no valor de 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 15 a 20 da pauta, em conjunto, foram esses senhores conselheiros. Trata-se de prestação de contas da prefeitura de... Trata-se de... de contrato firmado entre a prefeitura de Salles e as empresas Marcelo Antônio Rodrigues Eventos, Piperson Limitada, Luiz Carlos Sestaro, por ineligibilidade de licitação. O voto foi caminhado previamente às vossas excelências. O item já constou da pauta, ocasião que foi previda de licitação oral, tanto da origem quanto do MPC. Os documentos e informações constantes não permitem enquadramento das situações na hipótese do artigo 25.3 da Lei Federal 866.93. Diante disso, reitero o posicionamento pela irregularidade das contratações e aplico multa ao responsável no valor de 300 mil féspedes. É o voto que está em discussão. 300 mil féspedes pelo conjunto ou em cada... Não, pelo conjunto. É, pelo conjunto. em discussão, em votação, aprovada. O item 21, houve pedido protocolar dia 31 do 7 para que sejam apresentados novos dados, então, retiro com retorno ao gabinete. O item 24, também retiro para que seja notificado a parte, a origem para que apresente documentos. Contas anuais. Relato em conjunto com a anuência dos senhores conselheiros, os itens 25 a 27 da pauta. São as contas anuais das câmaras de Nova Castilho, Oswaldo Cruz e Barra do Chapéu. Já disponibilizei o voto previamente a vossa excelência. Voto pela regularidade com ressalvas dos itens em exame. em discussão. Em votação. Aprovado. Agora, itens 28 a 31 em conjunto. Sendo que no item 30 há sustentação oral. Item 28 há 31 com exceção do 30 que é a sustentação oral. Eu voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão. Em votação. Aprovado. Item 30. Passa a palavra à ilustre representante do Ministério Público de Contas. Peço a ajuda da assessoria para entregar vossas excelências. É até material que contempla também uma das próximas sustentações orais. O parquê de contas nesse processo, vossas excelências e em especial o conselheiro Dimas Ramalho, relator, não visa a desbordar muito da conclusão pela emissão de parecer favorável, mas, na verdade, a extrair consequência de um dado do seu, do vosso relatório, que é muito interessante nesse momento em que vivemos. Quando a análise das contas sob exame, das contas aqui apreciadas, nos indica que o município aplicou em educação, em atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino, quase 28%. Então, vejam, quando o município aplica até um pouco acima do piso, e, a despeito disso, esse município não só não atinge a meta do IDEB como regride, ele estava num patamar 5,7% em 2011, e, em 2013, ele retrocede 0,7 pontos percentuais de desempenho médio nas séries iniciais do ensino fundamental da rede pública de ensino, isso requer uma reflexão. E, aqui, o que pedi a assessoria para entregar a vossas excelências, a exceção do texto relativo ao município de Garça, que vai ser um outro processo onde vão me manifestar, os dados que pedi para entregar a vossas excelências, na verdade, se referem tanto à lei federal 12.695 de 2012, é uma lei sobre a qual podemos avançar muito, porque é a lei que prevê o plano, um plano nacional de ações articuladas em que o MEC disponibiliza recursos para dar suporte aos municípios visando a melhoria da qualidade do ensino, trata-se do PAR, Plano de Ações Articuladas do MEC, que tem a finalidade precípua, a lógica instrumentalizada de apoio aos municípios com baixos níveis de qualidade no ensino, de desempenho, como também a estratégia 7.6 do Plano Nacional de Educação. Então, para municípios no estado de São Paulo, abaixo da média nacional e a média nacional de DEB, está em 5.2 para essas quatro primeiras séries de ensino. Trouxe para vossas excelências aí a meta 7, que é a meta da qualidade relativa ao Plano Nacional de Educação e, em específico, a estratégia 7.6. Por que que eu chamo muita atenção e esse é um processo muito interessante para a gente refletir? O gestor até eventualmente aplica mais do que o mínimo. Não é falta propriamente de valores, de recurso. É, sobretudo, a capacitação, uma reflexão sobre se está aplicando adequadamente. E, eventualmente, buscar, por meio do plano de ações articuladas com o MEC, esse apoio, essa instrumentalização de como aplicar melhor os valores, os recursos públicos do ensino, é uma das grandes metas do próprio Plano Nacional de Educação. O município sozinho pode não saber refletir como melhorar o seu gasto público. E aí, não se trata de uma responsabilidade só do atual gestor, é uma responsabilidade para os próximos 10 anos. É uma lógica de que todos devemos pensar em como um município como esse, que aplica até um pouco acima do mínimo, não teve problema com os patamares formais de gasto mínimo no ensino. Teve uma queda tão grande, tão acentuada do nível de desempenho. Mereceria que, talvez, tivéssemos mais tempo, uma inquirição, uma pergunta, uma avaliação de que problema se sucedeu aí. Como será, por exemplo, o nível de contratos temporários na área do ensino, já que a gente tem também uma meta de redução de contratações temporárias, a meta 18 do Plano Nacional de Educação. Será que esse quadro docente tem uma rotatividade muito alta? Será que o quadro docente não está sendo manejado muito com contratos temporários? Será que remunera conforme o piso? Será que o quadro de alunado tem tido algum tipo de apoio, de suporte, contraturno para horário integral? Esse é um debate que merece uma incorporação qualificada a nossa e cada vez mais. não se trata de alterar esse processo, se trata de extrair dele uma consequência. E por isso trouxe a vossas excelências a Lei 12.695. Por quê? Porque neste ano de 2015, isso eu estive em Brasília com representantes da FNDE, do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a clara demanda que o FNDE tem para conosco nos tribunais de contas, esse foi um comunicado, foi uma apresentação feita a representantes dos tribunais de contas do país todo, era um evento do MEC com os tribunais de contas, estive em Brasília inclusive representando essa corte, por indicação de vossa excelência, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. A fala do representante da FNDE para todos nós era no sentido de que em 2015 se está a elaborar, os prefeitos devem elaborar, preenchendo eletronicamente, porque há um sistema de informação para isso, o plano de ações articuladas de 2016 a 2019, quatro anos. Então, assim, é um plano para quatro anos e estamos agora exatamente na fase em que os gestores municipais têm que alimentar esse sistema de informações. quem está mal de qualidade de ensino tem que buscar capacitação e apoio inclusive de financiamento junto ao governo federal. Quem está aplicando mal porque o desempenho está ruim e ainda está abaixo da média nacional precisa de um cuidado mais reforçado do próprio Tribunal de Contas. Essa é a estratégia 7.6. Quem está abaixo da média nacional e a média nacional é 5.2 de desempenho médio de UIDEB. Este município está 5. quem está abaixo da média nacional requer o nosso cuidado adicional. Não se trata de já dizer que houve uma má aplicação dos valores, desvio de valores, não se trata disso. Se trata de procurar saber como apoiar essa gestão para que aprimore. E se não conseguir aprimorar, se persistir em resultados deficitários, uma investigação redobrada para ir sim talvez em bienes repetidos de queda de resultado de UIDEB, porque o único resultado de UIDEB não indica má gestão. Pode indicar alguma falha que pode ser corrigida, que pode ser apoiada, pode ser sanada tanto quanto possível. Mas dois bienes consecutivos, se o UIDEB continuar caindo quatro anos seguidos, aí sim a gente começa a investigar se não há algum desvio, alguma fragilidade na própria gestão, que não seja só falta de capacitação técnica. Então, o que é importante extrair desse processo é, o município aplica acima do mínimo, mas o resultado cai e cai acima da média nacional. Isso merece uma investigação, inclusive na forma da proposta de relatório, para que a recomendação ao município seja no sentido de que ele elabore adequadamente o seu plano de ações articuladas, visando a busca do apoio federal e também, claro, da Secretaria Estadual de Ensino. Esse é o momento onde qualquer análise a respeito do gasto em educação tem que ser referida ao resultado. Quanto mais avançarmos nessa reflexão da qualidade do gasto, da qualidade do resultado que o processo educacional dá para a sociedade, mais cumpriremos o plano nacional de educação. Então, tanto a lei do plano nacional de educação, quanto a lei do PAR, que é o plano de ações articuladas, merece um estudo redobrado de todos nós. É nesse sentido que, Louvo, o teor desse relatório que incorpora os dados do IDEB, assim como assinalo a relevância de fazê-lo com a consequência de orientação ao gestor. Porque se houver dois IDEBs regressivos, os indicativos já apontam uma gestão, uma aplicação de valores. Um IDEB regressivo é uma falha que podemos apoiar, avançar. Dois IDEBs regressivos, ou seja, quatro anos com a qualidade caindo sucessivamente, já merece uma preocupação muito maior nossa. É o que tinha a falar vossas excelências nesse processo, especificamente retomando a relevância de, em 2015, ser ano de elaboração do plano de ações articuladas junto ao EFNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Agradeço as sempre bem elaboradas ponderações da doutora Hélida. Vou ler aqui os senhores conselhos, que já leram, evidentemente, estudaram, e para a doutora Hélida também, o seguinte, em relação à IDEB, o voto diz o seguinte, no setor educacional, observe que a aplicação de quase 28% das receitas originárias de impostos, acima, portanto, do mínimo constitucional obrigatório de 25%, não surtir o efeito esperado na qualidade de ensino ofertado pelo município. De fato, o resultado do último estudo realizado pelo IDEB, em 2013, demonstra que a nota dos alunos de ensino fundamental não atingiu geometria fixada, ao contrário, piorou em relação ao observado de 2011. Daí passa o quadro, rede municipal, Brasil, estadual, e oriento, finalmente. Sendo assim, deverá a origem reavaliar suas políticas educacionais, buscando melhorar a qualidade de ensino com a consequente elevação das notas dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, já está ressalvado, reafirmando a preocupação da Vossa Excelência, eu acho que assim nós podemos acompanhar as próximas contas. Em discussão, para discutir, senhor presidente, com a palavra, o voto de Vossa Excelência, que é eminente procuradora do Ministério de Público de Contas, sempre traz temas à reflexão, e, pelo menos, para mim, levanta algumas questões. esta lei é de julho de 2012, que Vossa Excelência dispôs ao nosso exame, a Lei 12.695, e uma lei cheia de excelentes intenções, mas lastreada especificamente em apoio técnico, seja de natureza financeira ou não, às entidades federárias, estados e municípios, convistas exatamente a favorecer o desenvolvimento do ensino. Mas se vê que é um plano que depende também do voluntariado, quer dizer, os municípios, os estados deverão aderir a esse plano mediante expressa manifestação. Muito cheio de intenções, mas a minha curiosidade é a seguinte, tem funcionado, a União tem repassado aos municípios, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação tem recurso para isso, tem sido coerente com as metas dessa lei, porque na lei tudo é maravilhoso, o próprio plano de educação, metas que só podem ser dignas de aplausos, mas a minha curiosidade fica em saber se isso tem funcionado, porque são tantos municípios, tantos estados, e os propósitos são tão abrangentes, quero saber quais são os recursos que o Fundo Nacional tem para distribuir por intermédio desses programas, e aí eu acho que o tribunal pode eventualmente avançar nessa direção, tentar localizar nas finanças municipais, nos orçamentos municipais, o ingresso dessas verbas, e realmente se são significativas, se estão se prestando também ao que pretende a lei. Eu confesso que eu não tenho essas informações, seria interessante se o tribunal as tivesse também, até para poder cobrar do próprio município de Garça ou aqui de Piratininga, esta questão do IDEB. O que ele pode dizer para nós, a União prometeu recursos, mas mandou até determinado exercício e parou. E eu acredito que agora, inclusive na atual crise financeira e econômica do país, os recursos devam refluir. Então, se o município faz um planejamento confiando nisso aqui, isso aqui não funcionar, é complicado para o gestor municipal também. Mas, de qualquer maneira, acho utilíssima a questão trazida e proponho, senhor presidente, aproveitando a presença do nosso diretor-geral, que eventualmente as nossas fiscalizações anuais tentem identificar nos ingressos municipais estas verbas oriundas do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, em que proporção elas estão vindo, se vêm de maneira regular e se o município tem calçado o seu planejamento de desenvolvimento e educação com base nisso aqui. Porque se ficar dependendo desses famosos repartos, essas transferências de recursos aos Estados, do Instituto Federal, aos municípios com a finalidade de prestar apoio financeiro, não diz quanto, nem também não quantifica nada, um plano de intenções. Merece aplauso, mas fica a minha dúvida. Será que está funcionando? É só o registro. Bem, dentro das ponderações, eu retomo a votação e, ponderando a luz do diretor-geral, que possa analisar essa questão na próxima fiscalização, quanto que vem, se vem todo o recurso federal, se é que vem, é importante até para nós possamos discutir se realmente quem que é a parte que tem falhado nesse setor em prol da educação. com certeza. E a boa excelência também que traz um assunto importante, porque eu tenho visto que muitas vezes, infelizmente, falta a necessária verba federal. Então, meu voto é favorável, com as ressalvas apontadas, e o voto que está em discussão. Uma palavra considerada mais descosta. Não para discutir, senhor presidente, só para me orientar, que realmente o tema suscita reflexão, há transferências ordinárias do FNDE. Aqui se cuidaria especificamente de transferências extraordinárias a partir da constatação de um IDEB regressivo. Ou abaixo da média. Ou abaixo da média. Então, o objeto da nossa perquirição e da nossa preocupação seria, digo para obviar providências da fiscalização, para que a gente não se perca em questões que podem desviar o nosso foco, seria verificar se o município, estando abaixo da média, solicitou inscrição para obtenção desse apoio do FNDE e, em caso positivo, se esse apoio efetivamente ingressou nos cofres municipais. Seria isso, conselheiro Edgar. Em linha geral, seria isso. Seria isso. Exatamente, senhor conselheiro, inclusive, para que o prefeito tome iniciativa. Exato. Se não tomou, até ser instado nesse sentido. Que tome para ver se receberá. Dizem que quem pede e recebe, vamos aguardar. Importante essa discussão, cumprimento todos os envolvidos e passo à votação. Em votação, as contas do município de Piratininga com as ressalvas apontadas e com as recomendações. Em votação, aprovado. Item 32. Agora, o recurso ordinário interposto foi Mário Silvando Nascimento e José Tereza, ex-presidente da Câmara de Pereira Barreto, em face da sentença que julgou regular o pagamento do verbo promoção funcional ao servidor Fernando Ferreira dos Passos, 2004. Chefe da TJ opinou pelo provimento do apelo. Preenchido os requisitos, voto pelo conhecimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Com a demonstração de que cabia o medidor judicial foi tornada pela legislativa de Pereira Barreto, a qual observou a chefia da TJ, eu dou provimento do recurso interposto. Em votação, em discussão, em votação, aprovado. Item 33. Recurso ordinário interposto por Antônio Luiz Colucci, prefeito de Ilha Bela, em face de sentença que lhe aplicou multa de 200 fespes. A storia técnica da TJ opinou pelo não provimento do apelo. Secretaria de Diretoria Geral posiciona-se pelo provimento do apelo. Preenchido os requisitos, voto pelo conhecimento de curso ordinário. Em discussão, em votação, conhecido. Põe-me de acordo com a SDG, no sentido de que a documentação traduzida aos autos nessa fase processual evidencia que o agente público responsável adotou providências corretivas a fim de atender determinações desta Corte, apesar da interversividade e a comunicação dos fatos. Voto, portanto, pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. 34. Recurso do senhor Evanildo Donizete Montagnini, ex-prefeito de Restinga, que não se conforma com sentença que julgou irregular de admissão de pessoal. Secretaria e Diretoria Geral manifestou-se pelo não provimento do recurso. Preenchido os requisitos, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Consoante de demonstrar nas unidades recursais, as 28 contratações deram-se por necessidade temporária excepcional interesse público, conforme ficou demonstrado nos autos. Diante disso, eu dou provimento ao recurso e mudo a sentença original. Em discussão, em votação, aprovado. o item 35, a sustentação oral da ilustre representante do Ministério Público de Contas. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo município de Santa Cruz das Palmeiras em face da sentença que julgou regular admissões de pessoal por prazo determinado de 2008, Ministério do Público de Contas e Secretaria de Diretoria Geral convergiram no sentido não provimento. É breve relatório que eu passo a palavra à ilustre representante do Ministério Público de Contas. Vossas Excelências, eu tenho primado pela simplificação das falas e também aqui vou direto ao ponto. O que me traz a necessidade de falar e de explicitar os argumentos do parquê já produzidos nos autos para este caso específico, embora seja uma avaliação relativa admissões de pessoal de 2009 na Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, é o fato de que essas admissões de pessoal se deram na área da educação. Então, contratação temporária de professora de junto de educação infantil, de ensino fundamental, de educação física e todas as questões envolvidas. O que eu extraio aqui de uma relevante oportunidade que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tenha empreender no exame dos processos de admissão de pessoal de todas as prefeituras, inclusive das próprias contas anuais das prefeituras, é relativa à estratégia 18.1 que entreguei também nesse conjunto de elementos para vossas excelências, que o Plano Nacional de Educação nos dá até 2017. Vejam, as contratações temporárias de pessoal na área da educação, elas têm que ser minoradas progressivamente até 2017. Por quê? Porque há uma meta do Plano Nacional de Educação de que o quadro docente seja de 90% composto por servidores efetivos. Por mais que se trate de uma admissão de pessoal em 2009, há que se pensar que respostas estamos dando para as prefeituras e que cenário estamos apontando para em 2017 exigirmos 90% do quadro de pessoal na área do magistério como ocupante de cargo efetivo. É um horizonte que temos que refletir e esta minha fala não se trata apenas de pensar o curto prazo deste processo, não se trata apenas de pensar se multa ou não multa ao gestor, temos que refletir com consistência o panorama que nos conduzirá em 2017 porque a lei nos diz, vejam, me permitam só ler nesse ponto para a gente avançar. A meta 18 é a meta que fala do quadro docente de plano de carreira de piso do magistério mas a estratégia 18.1 é a que me refiro nesse momento. Ela me diz estruturar as redes públicas de educação básica e aí engloba educação infantil educação ensino fundamental e ensino médio a educação básica de modo que até o início do terceiro ano de vigência deste PNE esta é uma lei aprovada o ano passado então teremos aí até 2017 terceiro ano de vigência deste PNE 90% no mínimo dos respectivos profissionais do magistério e 50% no mínimo dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargo de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados ou seja não se admitirá desvio de função e não se admitirá essa perpetuação de contratações temporárias é importante que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comece a avaliar a possibilidade e aí provoca vossas excelências a pensar até mesmo um alerta nos modos do limite de despesa de pessoal da IRF que tipo de alerta esta procuradora do parquê de contas propõe o alerta de 10% se desbordar de 10% de contratações temporárias comissionadas ou qualquer outra contratação que não é efetiva que se alerte para reconduzir esse limite porque 10% é o máximo que a lei admite para contratações temporárias e outras congêneres a formação do quadro docente ela tem um quê de garantir a permanência de garantir a não rotatividade daquele que está em sala de aula vejam é muito importante entender porque que a lei do plano nacional de educação reclama uma estabilidade do quadro docente evitando essa rotatividade essa precarização de vínculo isso reflete na qualidade do ensino estabelecer um horizonte de que 90% dos professores serão efetivos em 2017 não se trata de escolha porque já é lei o legislador já ditou que em 2017 todas as redes públicas de ensino deverão ter 90% de quadro de docente como servidores efetivos há que se apontar para a redução de contratados temporários precisamos reconduzir nossa interpretação nesse sentido penso seriamente até mesmo como se trata na esfera dos limites de endividamento dos limites pessoal em estratégia de recondução precisamos pensar em um mecanismo de progressivamente conduzir os nossos municípios por mais difícil que seja por mais que estejamos em um tempo em que os limites de despesa de pessoal oneram a contratação de novos servidores mas a contratação temporária também está ali computada para que seja formado então esse quadro de pessoal por 90% de efetivos esse é um debate que não se trata apenas desses autos é um debate que tem que ser pensado e refletido daqui para 2017 de modo que em 2017 não estejamos omissos no dever de discutir essa condução e até recondução dos municípios paulistas a meta de 90% de todos os docentes 90% de todos os docentes como efetivos temos que começar a minorar as contratações temporárias na área da educação esse é o grande desafio razão pela qual o parquê de contas nestes autos pugna pelo não provimento do recurso e para que pensemos também neste item como o tribunal de contas do estado de São Paulo orientará sua fiscalização e promoverá esse processo de efetiva implantação ou progressiva implantação das carreiras da estrutura de corpo de professores ocupantes de cargo e provimento efetivo substituindo as contratações temporárias substituindo essas terceirizações essas outras formas de vínculo que a lei não admite é como tínhamos a nos manifestar agradeço as ponderações da luta do ministério público de contas retiro de pau voltando no meu gabinete para que eu possa discutir pensar esse assunto como recomendar esse assunto passo então os conselheiros 836 que é um recurso ordinário interposto por Oswaldo Dias ex-prefeito de Mauá em face da sentença que jogou irregularidade de admissão temporária de agente de combate a endemias realizado em 2010 Secretaria de Diretoria Geral manifestou pelo não provendo o apelo voto pelo conhecimento do recurso em discussão e votação conhecido no mérito remanesce a irregularidade que fundamentou a sentença recorrida não existiu no instrumento convocatório nenhuma indicação de critérios que seria utilizado no grupo de seleção conforme bem assinalou o doutor secretário diretor geral diante disso pelo não provimento do recurso ordinário com a palavra Edgar Camargo Dix para só observar que aqui a municipalidade inovou bastante o único critério de decisão na seleção dos candidatos é dinâmica de grupo eu não imagino como é que isso se dá evidentemente acompanho vossa excelência em discussão em votação aprovado item 37 trata-se recurso do cenário interposto pelo ex-prefeito Mauá senhor Leonel Damo em face de sentença de julho de admissão de pessoa por tempo determinado a senhora tex filha tj ministério de contas que de doutor geral unanimemente opinam pelo não provimento do apelo em preliminar com esse recurso em discussão em votação conhecido no mérito persiste a falta da prova de necessidade temporária de excepcional interesse público como o caso requer antes disso acompanhe os órgãos técnicos e vote pelo não provimento de recurso ordinário com a palavra conselheiro de garca mais rodrigues eu tenho alguma dificuldade em mutar administrador que contrata professor aqui não tem meia dúzia de professor língua portuguesa professor 1 2 língua inglesa e um professor de matemática está sendo apenado o prefeito com 200 o fésbio e aqui nem dá para a gente agregar aqui a preocupação do ministério público de contas a senhora procuradora são as admissões de 2008 não tinha nem plano de educação aqui eu acompanho a vossa excelência para negar eventualmente o registro as admissões porque não caracterizada aqui se bem que o interesse público está sempre presente eu acredito na contratação de professor é inegável necessidade temporária também pode ser presumida uma vez que esses contratos não podem passar de seis meses de qualquer maneira se me permite a vossa excelência eu voto para que se cancele pelo menos a multa eu aceito a exponderação de vossa excelência se o conselho Renato é putin costas também é sem entender eu retiro a multa e irregular sem multa portanto acolho parte do recurso e não do provimento ao recurso de nada a não ser para retirar a multa continuando irregular a admissão pessoal em discussão em votação aprovado o item 38 o recurso ordinário ter posto em fase 6 ele jogou em lugar de admissão temporária em preliminar as questões de geral manifestou-se pelo não provimento do apelo em primeiro voto pelo conhecimento do recurso em discussão em votação conhecido no mérito não foi esclarecida a subjetividade do critério adotado para escolha de candidatos diante disso voto pelo não provimento de recurso ordinário em discussão em votação aprovado 39 câmara de pradópolis recurso ordinário interposto por Nelson Cano de Souza presidente da câmara de pradópolis inconformado com a sentença que julgou irregular a admissão temporária de serviços gerais de 2013 a secretaria de diretoria geral manifestou-se pelo apelo em preliminar voto pelo conhecimento do recurso em discussão e votação conhecida no mérito observe concurso público que se refere ao recorrente foi suspenso por eliminar judicial voto portanto pelo não provimento de recurso ordinário em discussão em votação aprovado item 40 recurso ordinário da prefeitura de presidente prudente em fase de sentença que julgou procedimento de representação em razão de regularidade consertada tomada de presa decorrente do contrato celebrado com a empresa constrinveste construtor e comércio em preliminar coisa e recurso em discussão e votação conhecido as exigências que a visita técnica foi realizada em uma única data e horário e ainda que responsável técnico da licitante registrado no CREA são potencialmente restritivas no que diz respeito a multa aplicada ao responsável considero razoável compatível com as irregularidades praticadas diante disso voto pelo não provimento do recurso ordinário em discussão em votação aprovado 41 recurso ordinário interposto por Maurício de Matos Peuvesan ex-prefeito municipal de Monte Alto em fase de sentença que julgou regular tomada de preço decorrente do contrato entre a presa Monte Castelo empreendimento e construção limitada a historiotex PDTJ concluído pelo não provimento do apelo em preliminar com esse recurso em discussão e votação conhecido não houve pesquisa prévia de preços assim como da indicação da fonte utilizada com base para a elaboração do orçamento básico isso compromete os atos praticados e configura a violação ao artigo 43 4º da lei federal 8666 somado a outros defeitos da fase de licitação voto pelo não provimento de recurso ordinário em discussão em votação aprovado item 42 recurso interposto contra a decisão que jogou em lugar de prestação de contas ação cultural juros de mesquita suria técnica chefe da TJ ministério público de contas opinado pelo não provimento do apelo em preliminar com esse recurso em discussão em votação conhecido no mérito as despesas com multas juros em cargos diversos decorrentes de empréstimos bancários assim como os empréstimos consignados concedidos aos funcionários da identidade não estavam no convênio e nem ficou demonstrado nessa fase processual que teriam decorrido da execução do citado termo convenial voto portanto pelo não provimento em discussão e votação aprovado com a palavra Lúcio Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues Sr. Presidente itens 43 e 44 são contratos um de Piracicaba outro de Conchas o voto acompanha a instrução favorável pela regularidade em discussão em votação aprovado também votos pela regularidade nas contas das câmaras municipal de Porto Feliz item 45 vinhedo item 46 isso é isso mesmo é regularidade também nas contas de Atibaia item 47 em discussão em votação aprovado 48 atendendo a inúmeros apelos fica retirado o voto ao gabinete essa fase do ano é terrível prefeitura do município turmalina apresenta suas contas o voto acompanha TJ Ministério Público pelo parecer favorável em discussão em votação aprovado rancharia 50 fica adiado uma semana também parece que o interessado quer juntar algum documento vamos aguardar é regimental estou no gabinete retiro 51 volto ao gabinete é regimental 52 52 o Celso Cresta já qualificado que é o interessado pede retirada do feito para vistas e posterior oferecimento oferecimento memoriais muito bem examinando o processo a gente verifica o seguinte em 6 de fevereiro de 14 altos conclusos 25 interessado solicitou vista teve 11 de março em 1º de agosto de 14 obteve vista novamente em 1º de setembro apresentou memoriais o último documento juntado e que é vista do que? do próprio memorial? ele deve ter cópia então fica evidentemente indeferido o pedido de adiamento e o voto é pelo provimento do recurso quer dizer nem ele confia na própria defesa se ele confiasse não pedia adiamento eu vou concluir pelo provimento porque o DAE encerrou na verdade 2007 com déficit orçamentário 285 que é pequeno suportado por saldo financeiro anterior falta de fixação de aporte contributivo para suportar complementação de aposentadorias e pensões se pode atribuir aqui a deficiência da legislação previdenciária do município o dirigente do DAE a ele cabia somente garantir o benefício previsto na lei era uma lei complementar 23 de 2007 demais disso decisões judiciais vinham impondo à administração municipal manutenção da complementação não tinha como escapar disso tinha que pagar e se ressaltar que explanações idênticas teor foram deduzidas pela prefeitura de Rio Claro por ocasião do exame das contas municipais relativas a exercício 2007 ao cabo acolhidas pelo competente órgão deliberativo deste tribunal eu me animo a propor sejam relevadas as falhas remanescentes falta de investimentos recursos aplicação financeira manutenção disponibilidade instituição bancária privada mas no geral as contas considerando outras que já tivemos oportunidade de examinar que merecem o nosso provimento conheço do provimento o recurso em discussão em votação aprovado recurso ordinário item 53 assistentação oral eu tinha anotado alguma coisa não não é está bem associação comunitária de assistência e desenvolvimento social de mesópolis as cadens de Iva de Araújo Souza presidente recorre a recorrente segundo a instrução não oferece elementos que autorizem a aprovação da prestação de contas a entidade não detinha capacidade própria para o desenvolvimento do programa de saúde da família a associação dependia tanto da estrutura física da administração municipal quanto dos recursos financeiros para a sua manutenção enfim eu encurto razões conheço nego o provimento em discussão em votação aprovado no item 54 eu vou propor o provimento parcial do recurso só para excluir do montante a ser ressarcido conforme decisão de foras e foras uma quantia cerca de 885 reais que já foram recolhidas pelo interessado Davi Nunes Ribeiro não mais confirmo a decisão de mérito senhor presidente conheço não é o provimento em discussão em votação aprovado peço venda também para retirar 55 volto ao gabinete é regimental relato 56 recurso de Cornélio César Marcondes ex-prefeito de Garça foi negado o registro tem extentação ao senhor conselheiro aqui tem tem 56 ah do Ministério Público sim eu que me enganei portanto em exame recurso ordinário faz sentença que jogou ilegais atos de admissão por prazo determinado em 2010 multa de 200 UFESPs ausência de justificativas para comprovar a ocorrência de necessidade temporária de interesse público extraordinário ele alega aumento da demanda do número de pessoas atendidas por programas assistenciais e a ocorrência da migração do programa Bolsa Família em síntese ah eu observo que o Ministério Público teve vista mas não quis se manifestar deixou para esta sessão também mas acho que ajudaria mais o relator se se manifestasse na oportunidade porque aí enriquece o trabalho a gente já traz com manifestação do MP não desmerecendo evidentemente o que vamos estamos prontos a ouvir a SDG reputa que as razões não inovaram e é pelo não provimento do recurso é o breve relatório com a palavra a ilustre procuradora pelo tema regimental vossas excelências eminente conselheira Edgar Camargo Rodrigues também gostaria de me manifestar nos aulas físicos e esse é um movimento de transição e sim espero de implantação do parquê e o que suscita nesse processo específico o pedido de sustentação oral para realçar a conclusão pelo não provimento do recurso inclusive entreguei a vossas excelências no conjunto de dados que pedi assessoria para disponibilizar uma cópia de outro processo mas que é do mesmo município relativo ao mesmo problema o que vossas excelências receberam foi um parecer da minha lávra nos autos do TC 818-004-09 embargos de declaração propostos pelo prefeito de Garça na época exatamente porque já tinha tido o julgamento de irregularidade de admissões pessoal em 2009 e que continua aqui nesse exercício de 2011 e que certamente vai se perpetuando em várias áreas e que nesse processo cuja cópia entreguei a vossas excelências especialmente na área da educação o cenário de um município mesmo pequeno como o de Garça é de uma perpetuação do regime de contratação temporária a desvirtuar a própria situação de transitoriedade o que temos aqui em vista em reflexão é como um município que sucessivos anos maneja o instrumento do inciso 9 do artigo 37 da constituição que deveria os próprios requisitos constitucionais são muito taxativos transitoriedade excepcionalidade a própria duração temporária do vínculo e os casos arrolados em lei então o manejo abusivo do município de Garça em relação a esse regime de contratação temporária merece não só uma constatação histórica dos vários casos em que admissões de pessoal foram reputadas irregulares aproveito então só em sejo de mostrar um processo agora que ainda está tramitando em 2009 já tínhamos julgado irregulares admissões de pessoal de contratação temporária nesse mesmo município e em 2011 não há cabimento para aceitar que continue temporário transitório aquilo que em 2009 também já foi irregular então a perpetuação do regime de contratação temporária num município pequeno como esse que já alertado que já avisado que já teve admissões julgadas e regulares é algo que merece o reforço da nossa sanção por isso o parquê de contas pugna pelo não provimento e que isso de fato seja acompanhado com mais rigor tanto quanto possível até para que cheguemos no caso específico da educação em 2017 capazes de assegurar que 90% do quadro docente da rede pública municipal de Garça efetivamente seja de professores ocupantes de cargo em provimento efetivo é o que tínhamos a falar e mais uma vez agradeço a palavra agradeço o procurador e devolvo a palavra para o eminente relator conselheiro de Garca mais Rodrigues o ministério público tem razão aliás esse aspecto foi bem apontado na decisão recorrida diz o conselheiro essa situação denota falta de interesse do administrador público realizar concurso para cargo efetivo porque constatou-se que há cargos vagos ou pelo menos havia cargos vagos em Garça e estava se contratando temporariamente parece que é um estilo da administração aqui não comporta provimento de maneira nenhuma eu conheço e nego provimento em discussão com a palavra Edgar com o conselheiro Renato Matias Costa um registro só senhor presidente eu entendo a preocupação para o futuro mas eu acredito que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está cumprindo bem a sua obrigação na verificação dessas contratações temporárias porque é é raro o município que efetivamente consegue justificar com afastamentos imprevistos com situações transitórias de retirada do professor da sala de aula pelas mais variadas razões justificar inclusive pontualmente as contratações que fazem e como regra absoluta o Tribunal tem sido bastante rigoroso no sentido de cumprir o que lhe cabe nesse momento que é negar registro que é negar registro então eu tenho a convicção de que temos andado bem nesse ponto como em tantos outros negando o registro às admissões dessa natureza eu apenas observo que aqui o caso é pior ainda porque não se trata nem do setor de educação não tem um assistente administrativo educador social monitor de artesanato não seja importante mas isto não teria que ser aqui não se vê mesmo uma necessidade urgente de excepcionar o interesse público ah o interesse público mas esses desvios muito bem apontados pelo conselheiro Renato tem sido muito propriamente condenados pelo Tribunal e é o caso desses autos também e é como essa presidência vota também em discussão e votação aprovada retiro 57 e volta regimental com a palavra em mente o conselheiro Renato Rosto vamos lá senhor presidente os 58 termos aditivos a contrato da Prefeitura de Caconde matéria principal tida já como irregular incidente o princípio da assessoriedade com a instrução voto pela irregularidade em discussão em votação aprovado em conjunto 59 60 dispensa de licitação contrato Prefeitura de Cruzeiro com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços cartões Visa Vale representação da Sodec Sopas tudo como de praxe instrução pela irregularidade meu voto acompanha em discussão em votação aprovado 62 prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Prefeitura de Caraguatatuba diversas associações de pais e mestres daquele município com a instrução eu julgo irregular tendo em vista que o repasse se deu apenas para emprego de mão de obra em matéria de serviços contínuos que são necessários nas escolas deixo de condenar a devolução já que os serviços foram prestados e suspendo de novos recebimentos que estejam vinculados especificamente a despesa de pessoal em discussão em votação aprovado 64 Câmara Municipal de Ouro Oeste 2013 com a unanimidade da instrução cumpridos todos os aspectos constitucionais e legais pela regularidade com ressalvas em discussão em votação aprovado 65 recurso ordinário contra a decisão que jogou em regulares termos aditivos e aplicou multa ao responsável que é o recorrente o então prefeito de Suzano a instrução reconhecendo o princípio da assessoriedade é pelo não provimento eu conheço em preliminar conhecido eu não dou provimento no mérito mas senhores conselheiros eu verifico que todos esses aditivos foram firmados antes que a decisão de irregularidade estivesse consagrada por esse tribunal que me leva a propor o cancelamento da multa em discussão em votação aprovado 67 recurso ordinário contra a sentença que jogou irregulares as contas 2011 do serviço de previdência municipal de Itapetininga CEPREM recorrente ao próprio CEPREM instrução pelo não provimento conheço em preliminar em discussão e votação conhecido aqui a tomou algumas medidas para diminuição do déficit atuarial mas os acordos de parcelamento firmados não abarcaram todo o período devido pelo município além disso ocorreram em 2014 estamos cuidando de 2011 nego provimento em discussão em votação aprovado 68 recurso ordinário contra a decisão que julgou parcialmente procedente representação que apontou possíveis irregularidades ocorridas na prefeitura de Monte Mor nos exercícios 2005 a 2011 recorrente ao ex-prefeito a instrução é pelo não provimento conheço em preliminar em discussão e votação conhecida a defesa novamente fundamenta-se na tese aspas perseguição política implacável fecha por parte do representante mas não trouxe um papel que alterasse as irregularidades constatadas nego provimento em discussão e votação aprovado e por fim um recurso da prefeitura de Mojimirim contra a decisão que aplicou multa ao responsável prefeito multa foi aplicada por descumprimento de prazos fixados por esta corte a instrução é pelo não provimento conheço em preliminar em discussão votação conhecido também entendo que o recurso não pode ser acolhido abriu-se uma discussão que desfocou a questão quanto a prejuízo ao erário o problema não é esse o prejuízo está na não submissão a tempo e hora dos papéis que devem ser entregues a esse tribunal e aqui eles deveriam ser entregues em outubro do ano passado e só foram apresentados em abril desse ano nego o provimento em discussão em votação aprovado encerrado nosso trabalho eu consulto os senhores conselheiros que querem fazer outra palavra não havendo consulto a ministério público se deseja especificar um item da pauta não havendo agradeço a todos está encerrada a sessão e aí